O cafezinho, vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bom dia pra você, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia ao ouvinte do Jornal da Cidade nesta quinta-feira. As especulações estão acontecendo aí sobre os nomes, né, que vão disputar a eleição pra presidente ano que vem. Também já temos confirmado aí o presidente Jair Bolsonaro, que deve pra reeleição, ele que se filiou ao PL recentemente. O ex-ministro de Bolsonaro e ex-juiz Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos, está aí articulando, né, fortalecendo o nome dele pra disputar a eleição. O ex-presidente Lula, que apesar de não ter confirmado ainda que vai disputar a eleição, mas é o nome preferido da esquerda aí para o pleito, né, e aparece bem pontuado nas pesquisas de intenção de voto. O ex-ministro e ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, também o cabo Daciolo, né, que disse que vai disputar essa eleição. E ontem foi a vez da senadora Simone Tebet ter sido lançada oficialmente aí pelo MDB como pré-candata à presidência da república. Diante desses quadros, né, muito se comenta sobre quem seriam ou quais seriam os nomes aí dos vices, né, para essa eleição do ano que vem. Talvez a chapa mais, digamos, que chamasse atenção é uma que se cogita para o PT, né, com o Geraldo Alckmin. Mas, como é possível, né, já que Geraldo Alckmin, ele citou, né, já foi citado, né, como tucano que não gosta de pobre e por aí vai. Pois bem, há cerca de três semanas, né, o ex-presidente Lula tem citado constantemente o nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que hoje está no PSDB, para compor a chapa nas eleições. O tucano, que está de saída do Ninho, né, para outra legenda, provavelmente o PSB, afirmou estar conversando com o Lula em busca de uma construção de um acordo aí para o ano que vem. A ideia de colocar Geraldo Alckmin seria para deixar a chapa mais balanceada e, com isso, ter os votos de São Paulo, principalmente, né, no estado que o PT perde feio, principalmente na capital paulista, nos últimos, nas últimas eleições, o PT vem levando de lavada por lá. Outro provável nome que pode, inclusive, encabeçar a chapa do presidente Jair Bolsonaro é do ministro da Defesa, o Valdemar Braga Neto, o Walter Braga Neto, perdão, Walter Braga Neto. Ele é do PL, né, ministro aí da Defesa, e é uma forte opção para o atual presidente. Contudo, há especulações dos bastidores de que Braga Neto não traria tantos votos assim. Outro nome cotado aí que iria, possivelmente, para a chapa do presidente Jair Bolsonaro seria do ministro do STF, André Mendonça. Ele, que tem um forte apoio dos evangélicos, mas André, acredito que não deixará a vaga que vai assumir ainda, nesse mês de dezembro, né, por arriscar essa eleição. Outro nome, né, que foi citado aí é o do Sérgio Moro, isso mesmo. O Bruno Araújo, que é pernambucano, é presidente do PSDB Nacional, ele disse, né, que o ex-juiz Sérgio Moro seria um excelente vice aí para a chapa de João Dória. Sérgio Moro, inclusive, teve uma reunião ontem com o João Dória, os dois conversaram, mas aí a situação não andou muito. Eu não acredito que Sérgio Moro vai ser vice de Dória, né, acredito que Sérgio Moro vai ser candado mesmo, mesmo que ele não obtenha nisto agora nessa eleição. O nome dele fica em evidência para crescer, de repente, para uma prefeitura daqui a dois anos, de Curitiba, onde ele nasceu, ou de outra cidade grande, aí Brasil afora, já que Moro, né, já aparece aí com 10, 11% nas pesquisas de voto. O apresentador José Luiz da Tena é outro nome, que apesar de ter sinalizado aí várias vezes que gostaria de concorrer à presidência, da Tena parece ter recuado da ideia. Desde outubro, ele está na mira de Ciro Gomes, né, para a composição de chapa. Da Tena já afirmou que aceitaria ser vice de Ciro, mas também estuda a possibilidade de migrar para o PSD, né, para disputar aí uma vaga de Senado. Eu falei aqui, né, no começo do comentário, que a Simone Tebet foi oficializada aí como o provável nome do MDB para estar à presidência. Pois bem, Tebet, né, que oficializou essa precandatura ontem, ela já teve o nome citado, inclusive, pelo partido Podemos, como uma possível vice do Sérgio Moro, mas já disse que não vai e ela vai mesmo aí, de repente, ser a candidata do MDB. MDB que não tem candidato desde 86, né, quando Zé Sarney foi presidente do partido, do Brasil, pelo partido. Lá para cá, o MDB é base de praticamente todos os governos aí, né, e Michel Temer foi presidente pelo partido, mas ele era vice da Dilma Rousseff e quando Dilma sofreu o impeachment, ele assumiu. Então, a vaga de vice, desde essa história de Michel Temer, né, que é acusada aí pelos petistas de ter cometido um golpe contra a presidente, desde então chama a atenção. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, tem um vice discreto, né, que é o general Mourão. O mesmo acontece aqui em Caruaru, com Rodrigo Pinheiro, que é vice de Raquel. Também no estado, né, com a Luciana Santos, que é vice do governador Paulo Câmara. Então, os vices ainda têm perfis muito discretos, digamos assim. Mas com esses nomes que eu citei aqui, Geraldo Alckmin, né, encabeçando essa lista, Simone Tebet, José Luiz da Atena, o próprio Sérgio Moro, o André Mendonça, né, e outros, né, entre eles, o Walter Braga Neto, ministro da Defesa, né, esses nomes aí, com certeza, não serão discretos, né. Eles vêm para somar. Então, por isso, que não só a cabeça da Chava, mas também a vaga de vice, vai ser bastante cobiçada essa indicação por todos que estão aí com a intenção de disputar a eleição para presidente no ano que vem. Rodrigo Laís, eu volto daqui a pouco, às nove da manhã, no Manhã Cidade, com Renata Torres. Lembrando que a gente entrevista no programa o deputado federal Túlio Gadelha. E no Cidade Entrevista de hoje, a gente recebe o presidente da Câmara, o vereador Bruno Lambretta, que vai fazer uma avaliação aí do primeiro ano dele à frente da casa, o jornalista José Carlos Florencio, e o que é que ele espera para o ano de 2022. Uma excelente quinta-feira para vocês dois e para os nossos ouvintes. A gente volta a falar de política aqui, amanhã. A gente volta a falar de política.